Por ano, o Brasil registra 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes, ocupando o segundo lugar no ranking mundial de exploração sexual infanto-juvenil, perdendo apenas para a Tailândia. 75% das vítimas são meninas, vítimas de espancamentos, estupros e sujeitas ao vício em álcool e drogas, e infecções sexualmente transmissíveis. Para alertar as pessoas sobre a gravidade destes crimes, esta semana acontece a campanha Faça Bonito. Em vários pontos da cidade de Pato Branco estão sendo colocadas estas flores, símbolo da campanha neste ano. A psicóloga Sara Cristina Cusma da Luz lembra que todos devem estar vigilantes para o problema. Essa é uma forma que nós encontramos de chamar a atenção da população para esse tema tão importante. Em virtude também de nós estarmos nesse momento atípico de pandemia, então o acesso que a gente tem às crianças muitas vezes é limitado, e às famílias, devido a essa impossibilidade de fazer eventos maiores, então a gente resolveu estar dispondo esses canteiros em lugares estratégicos da cidade para estar lembrando a população e sensibilizando que nós precisamos proteger nossas crianças, nós precisamos denunciar as situações de violência que acontecem na sua maior parte, infelizmente, dentro das nossas casas. Um estudo produzido pela Tildwood Brasil em 2019, apontou que apenas 10% dos casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes são, de fato, notificados às autoridades. O Código Penal do Brasil classifica a relação sexual com menor de 14 anos como estupro de vulnerável, com pena que vai de 8 a 15 anos de reclusão. Se a vítima tiver entre 14 e 18 anos e o sexo envolver a troca mercantil, o crime é classificado como exploração sexual e a pena vai de 4 a 10 anos de prisão para quem teve a relação. Os intermediários desta prática, como um agenciador ou dono de um local que o favoreça, também são punidos. Por isso, nesses tempos de pandemia, é muito importante que as pessoas estejam atentas aos sinais que a criança apresenta, caso esteja sendo vítima de qualquer abuso. As pessoas devem prestar muita atenção ao comportamento da criança. Qualquer mudança de comportamento importante, ela já é digna de a gente prestar atenção. Então, uma criança que muda muito o seu comportamento, ela tem um perfil mais quietinho, uma criança que fica muito expansiva, ou uma criança que sempre é alegre e comunicativa, fica mais introvertida, problemas de isolamento. Às vezes, o que a gente pode observar também é marcas físicas, às vezes a criança é machucada. E muitas vezes a criança pede ajuda para as pessoas que ela tem uma certa afinidade. Então, se você tem um relacionamento com alguma criança, um vizinho, um amigo, e você observa que essa criança tenta se comunicar com você, preste atenção, denuncie, faça sua parte nos canais de denúncia que nós estamos divulgando aqui. O mais importante não é que a gente tenha a certeza, a prova do que está acontecendo, mas é que a gente faça a denúncia para que as autoridades tenham como fazer a investigação, identificar se essa criança está passando por alguma situação difícil.